A novela que reúne a família brasileira. Que ótima notícia. A conquista é comemorada. Então ficamos assim. A professora Helena voltará à escola mundial. Menos pela diretora. Que ótimo. E na hora de voltar para a escola. Hoje vai ser um dia muito especial. A alegria é bruscamente interrompida. Carro Céu. Nesta segunda após Chiquititas no SBT. Carro Céu.